Galera, seguinte, ó, eu tive a ideia de abrir um vídeo aqui, tá eu e a Marina, e a gente vai trollar o Brenner. O que que acontece? O Brenner saiu pra ir na padaria, pra buscar almoço, que já tá quase na hora do almoço. E aí tivemos a brilhante ideia de trollar ele, porque ele já tá apilhado, porque ele foi assaltado esses dias e tudo mais. Então eu vou trollar ele e começar a perseguir ele durante o dia. Então, ó, ele já tá aqui no carro da frente, provavelmente ele não sabe que a gente tá perseguindo ele, mas ele provavelmente em algum momento ele vai começar a desconfiar, por quê? Nós vamos ter uma atitude suspeita, vamos ver quais vão ser a reação dele, ó. Ele tá entrando na padaria agora e já a primeira coisa nós vamos entrar também na padaria. Não vamos deixar ele perceber que a gente, senão já estraga todo o objetivo do vídeo. Eu nem abri, né, tipo, gente, aqui não é o Brenner Mariano, tá, aqui é o Vini, mas é o Brenner Mariano. É o canal do Brenner. Já paramos aqui, ele parou numa outra vaga ali e ele sabe, obviamente, a roupa que eu tô. Então eu vou colocar esse capuz aqui, essa blusa com capuz, pra ficar mais disfarçado e ele não perceber que sou eu, entendeu? Ele vai ver que onde ele for vai ter uma pessoa atrás dele de vermelho, que no caso sou eu. Então nesse calor vamos vestir. E ele já tá descendo. Olha lá, galera. Bom, ele já passou, vou esperar um pouquinho ele andar mais pra frente. Vou colocar a blusa aqui. Ai, meu Deus, tá calor demais. Ô, Vini, você vai assar, né, essa blusa? Mas é tudo pela trollagem, pelo entretenimento. Já vamos atrás dele, ainda vou colocar a máscara aqui ainda. Vai botar boné? Porra, pra quanto mais não dá pra ver que sou eu, melhor. Galera, seguinte, eu vim aqui na padaria com a Natália e eu percebi que tem alguém seguindo a gente. Você viu, né, amor? Eu vi, tá muito bizarro. Tinha um carro que ele vinha em todos os lugares que eu tava vindo, tipo assim. Com certeza ele tava vindo atrás de mim. Então a gente entrou aqui na padaria, a gente vai comprar alguma coisa e aí vamos comprar rápido, sair rápido e já sair com o carro. Pra não dar tempo da pessoa que tá seguindo a gente vir atrás da gente de uma vez. Ela vai ter que comprar mais alguma coisa aqui, né? Beleza. Senão ela vai deixar muito na cara. Tá. Vamos lá. Galera, seguinte, ele já tá aqui na padaria e eu tô atrás dele, ó. Olha lá. Tá vendo? Dá pra ver ele lá, ó? Tá ele e a Natália, ó. Então eu já tô aqui escondido. Não vou deixar ele me ver, vou ficar fazendo aqui, ó. Ele tá pegando alguma coisa pra tomar. Vou dar uma baixada aqui. Quase que ele me viu, quase que ele me viu, galera. Quase. Vambora, vambora, vambora atrás dele. Ele já saiu muito rápido da padaria. Eu tenho que ser rápido porque eu achei que ele ia ficar pra comer, ficar mais tempo. Ó. Eu tô atrás deles, ó. Tem que ser rápido. Vou entrar no carro antes que ele me vê. Já não se preocupa aqui. Foi muito rápido, véi. Foi muito rápido. Levanta o vidro, levanta o vidro. Temos no venócio, temos no venócio. Nossa, véi. Quase que ele me viu lá dentro. Você acha que ele já tá desconfiado, Vini? Não sei. Não sei. Mas quase que ele me viu. Eu abaixei atrás da partilheira. Ele foi pegar uma coca lá e ele olhou pra trás na hora. Mas eu acho que não me viu. Porque eu abaixei muito rápido. Mas, ponte. Ele tá indo embora, ele tá indo embora, galera. Gente, saímos da padaria agora e, graças a Deus, não perdemos ele de vista. Ele tá aqui bem na nossa frente. Eu não vou ficar tão perto também pra... Senão ele vai desconfiar. Ele pode desconfiar, mas eu vou ficar numa distância que eu não perco ele de vista. Porque se caso ele virar em qualquer uma rua, sei lá, eu consigo virar também. Tá acontecendo uma coisa bizarra. Realmente, o carro tá vindo atrás da gente. Olha só. É aquele carro ali, ó. Amor, eu não sei por que ele tá vindo atrás da gente, velho. Eu também não sei por que, amor. Ele do nada. Você viu que ele entrou na padaria. Ele começou a ficar perto da gente. Eu, inclusive, despistei, fingi que não vi. Mas a gente pegou só um refrigerante e já saiu. E ele simplesmente saiu também. Se eu não me engano, ele não pegou nada. Ele não comprou absolutamente nada. Ou então ele comprou só alguma coisinha pequena também e já fugiu. Então, isso só prova que ele realmente tá atrás da gente. Deixa eu entrar aqui. Aqui eu acho que ele não vai conseguir vir atrás da gente, né? É uma rua menor, só cabe um carro. Então dá pra gente fugir. Vini, eu acho que ele tá desconfiado. Será? Porque ele não deu certo. Ele sempre dá certo. Ele só entrou, né? É, eu acho que ele fez isso pra gente não perceber pra onde que ele ia. Ele geralmente não passa por esse caminho. Eu acho que ele quer ter a certeza. Tipo assim, acho que da cabeça dele deve estar assim. Gente, será que tá me perseguindo? Tem uma pessoa atrás de mim. Então eu acho que ele tá mudando um pouco a trajetória pra meio que ter certeza. E ele pode ter certeza porque realmente estamos perseguindo ele. Ele ainda tá atrás da gente, né? Amor, corre um pouco. Vai correndo. O problema é que eu não posso, amor. Eu tenho que ficar dentro do limite de velocidade. Eu não posso também extravasar e botar o pé no acelerador aqui e começar a correr muito. Eu tenho que ir pelo menos no limite de velocidade. Mas eu vou tentar, sei lá, despistar ele, entrar em umas ruas que ele não conhece. Não sei, eu não sei o que eu faço. Tá tudo sob controle. Eu tô conseguindo ver ele e acho que ele tá ficando tenso. Queria ser uma formiguinha pra ver como que ele tá, viu, Vini? Eu acho que ele tá ficando tenso, galera. Pelo que eu conheço do Breno, eu acho que ele tá ficando tenso. Ele pode, com certeza, tá pensando que é aquele assaltante que depois deixou uma mensagem pra ele e tal. Então, tipo, ele deve ficar ficando preocupado com isso. Quando eu tava com duas faixas lá atrás, eu comecei a andar na faixa da direita pro pessoal passar de mim e pra ver se ele passava de mim também. E ele também foi pra faixa da direita e ficou atrás de mim. Todo mundo começou a passar de mim, menos ele. Eu não sei o que fazer, galera. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Galera, olha isso. Eu tô desesperada. E esse carro aqui, ó, ele tá bem atrás da gente, amor. O que a gente vai fazer? Ué, amor, eu não sei. Eu não vou pra casa. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou pra casa porque senão ele vai vir onde a gente mora. É, vamos ficar longe de casa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar andando. Eu preciso abastecer o carro. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar um posto de gasolina. A gente para, abastece o carro. E não é possível que ele vai ser cara de pau a ponto de parar no mesmo posto que a gente pra abastecer. E aí, se ele parar também, pelo menos a gente vê se ele sai do posto rápido. Enfim, vamos achar um posto. A gente para no posto pra ver se a gente consegue abastecer e despistar ele. Fechou? Fechou. Então, vamos logo. Galera, o Brenner passou no sinal e eu fiquei. Eu tô tentando ir atrás dele. Ver se eu consigo recuperar. E se a gente não achar ele? Mas eu acho que se for o caminho que ele sempre passa, eu acho que eu consigo achar. Vou tentar, vou tentar. Eu tô sentindo dentro de um filme, sabe? Aquele filme de perseguição. É quase um veloz frio, óbvio. É. Eu tô entrando aqui numa rua onde tem um posto. Por incrível que pareça, ele ainda tá atrás de mim. Eu entrei até num bairro aqui, mas enfim. Marina, ele deu certo. Ah, meu Deus. Ele vai entrar em algum lugar. Tá me zoando. Ele vai entrar dentro do posto? Vamos entrar aqui no posto agora. Nós já chegamos. Olha esse posto de gasolina aqui. Eu acho que se a gente entrar aqui, é cara de pau da parte dele se ele vier atrás, né? Aqui, a gente não vai abastecer. Encosta aqui, ó. A gente não vai abastecer. A gente vai, sei lá, fingir que... Vamos parar um pouco mais pra cá pra ele não perceber nada. Para aqui nessa bomba aqui da frente, ó. Eu vou parar aqui na frente e vamos ficar esperando. Caraca, gente. Ele tá bem ali, ó. Ele é cara de pau. Será que ele vai abastecer? Nove. É, deu ruim. Eu não esperava por essa, Marina. Não, mas... E agora, velho? Ele não vai... Ele deve ter achado que a gente seguiu direto a avenida. Talvez, né? Galera, colocamos gasolina e agora temos que ir rápido. Temos que ir rápido porque provavelmente ele deve estar colocando gasolina... Ah, não. Olha aí, amor. Olha no retrovisor. Meu Deus. Meu Deus. Tá vindo, velho. Eu acho que ele deve estar desconfiado agora. Porque não sei se ele viu também a gente entrando. Amor. Ele nem colocou gasolina. Ele não colocou gasolina. Ele simplesmente veio atrás de mim. Eu acho que ele tava esperando só você. Ele não colocou gasolina. Como que ele entrou no posto de gasolina e ele não colocou? Tá na cara que tá me seguindo. Aqui, ó. Tem um carro entre a gente. Tem um carro entre... É. Só que eu não posso também passar por aqui pela esquerda porque senão ele vai ver aqui dentro. Então, tipo, eu tenho que ficar quieto aqui e torcer pra esse carro da frente sair. Eu conseguir ver onde ele tá indo. Mas ainda dá pra ver. Eu só não sei se ele tá vendo nós. Porque eu acho que não. Mas pelo menos a gente tá vendo ele. Beleza. Já não tem nenhum carro na frente mais. Já tá mais tranquilo. Eu não vou colar tanto pra ele não conseguir ver aqui dentro. Gente, ele tá bem aqui. Atrás da gente, amor. E aí o pior é que... É o pior que a gente faz. Eu não sei mais onde eu vou, véi. Eu não sei. A gente vai ter que tentar espistar ele. Vamos entrar em alguma rua? Vamos. Vamos entrar. Entra naquela ali mesmo. E foi. Calma. Ai, meu Deus do céu. Não, essa aqui não. Na outra ali na frente. Ele tá dando seta. Vamos fazer o que ele tá fazendo. Nossa, vai dar do nada. Virei também. Vou vir lá também. Consegui trocar de faixa, galera. Será que ele veio atrás? Gente, espistulei ele. Amor, ele tá vindo. Ah, mentira. Ele tá. Ele deu seta e entrou. Ah, mentira. É sério. Ah, meu Deus do céu. Não é possível. Pra onde que a gente vai, amor? O cara tá seguindo a gente nitidamente. Eu não sei o que a gente faz. Calma, eu acho que eu vou entrar em outra rua. Ele deve estar com muito medo, véi. Se ele tiver realmente com medo, a trollagem tá dando certo. Ó, ele não vai vir, ó. Ó. Vou entrar na sua rua aqui agora. Vou entrar do nada. Ele não vai vir. Devagar, entrei. Do nada, ele já virou no meu tambor. Vambora, vambora atrás dele. Imagina ele subir um morro e o meu ex-carro não sobe, Vini. Vai subir, mas aqui tem piloto, Mari. Aqui tem piloto? Meu Deus do céu. Ele veio também. Amor, você vai ter que ficar entrando em várias ruas até despistar ele. Vai dar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu acho que... Meu Deus do céu. Olha a rua como é que ela é ali. Ela tá ficando decaída, tá vendo? Ela cai pro lado. Ela fica meio torta, a rua. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que ele vai ficar com medo de passar aqui. Olha isso, olha isso. Caraca, a rua é caída mesmo. Caraca, gente. Cai pra cá. Ai, meu Deus. A gente tá tomando o carro, meu Deus. Passamos. Passamos. Gente do céu, ele tá entrando nos lugares nada a ver, gente. Eu acho que a trolaje tá dando certo. Eu não sei se ele tá gravando. Eu tive a sensação que eu vi a Natália pelo reflexo aqui que ela pegou o celular. Não sei. De verdade, eu não sei. Ai, meu Deus. Nossa senhora, ele é muito insistente. Nitidamente ele tá assinando a gente. Isso já é fato. Isso a gente não tem dúvida mais. Mostra ele. Olha isso, velho. Ele tá atrás da gente sem parar. E o pior é que, sei lá, ele ainda fica com o farol ligado. Parece que é pra dificultar a gente de ver ele. Ele e a Natália deve tá com muito medo, mano. Porque, tipo assim, pra quem foi assaltado recentemente, qualquer coisa, a pessoa já fica... Bom, já tá indo. Já tá dando certo pra outro lugar. Eu vou pegar uma avenida que ela é muito longa, muito longa. E vou continuar indo. Eu acho que assim ele vai cansar, né, de seguir a gente. E vai finalmente parar de seguir a gente. Porque não faz sentido ele ficar... Não tem um tipo nenhum. Todo alheio atrás da gente de novo. Meu Deus do céu. Gente, ele não para. Toda hora ele tá aqui. E você já reparou que ele fica só atrás do nosso carro o tempo inteiro. Não dá pra ir mais rápido. Não dá pra ir mais rápido. Ai, para no sinal. Paramos no sinal. Ai. Meu Deus do céu. Ele parou atrás da gente. Ele parou atrás da gente. Amor. Fim de naturalidade. Tá. Ai, ai. Olha o tanto que ele tá mexendo. Não dá pra ver na câmera. Eu acho que não dá pra ver na câmera, mas ele toda hora olhando nos retrovisores. Olha lá. Olha lá, ele olhou pra trás. Ele olhou pra trás, só que não dá pra ele me ver. Se o vidro não fosse escuro... Não dá pra ele me ver, mas ele tá olhando pra trás. Ele tá com medo. Vidro fechado, fecha tudo. Tá tudo fechado, gente. Tranca a porta. Tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim. Eu quero ver como é que ele é. Não, amor. Não fica olhando pra trás. Não, amor. Não, amor. Tá, desculpa. Mas eu acho que ele tá acompanhado. Não olha. Eu vou tentar filmar com a câmera. Tá, vai. Tente mostrar. É mais discreto. Ele tá acompanhado. É porque o vidro é muito escuro dele. Agora a Natália tá filmando o nosso. Tá filmando o nosso. Ela meteu o celular pra trás assim, galera. Filmando o nosso. E o Brenner toda hora olha pra trás, galera. Agora ele tem certeza que estamos seguindo ele. Agora ele vai tentar despistar a gente de todo jeito, Vini. Agora ele tá com medo. Agora ele tá com medo. Galera, a gente tá registrando isso aí? Eu nem comecei o vídeo. Nem inicializei o vídeo. Porque isso não era pra ser um vídeo. Eu só tô tentando registrar pra casa acontecer alguma coisa. Então, ó. Se esse vídeo sair é porque alguma coisa aconteceu. Vamos continuar nessa via aqui, nessa rua, por um bom tempo. E aí a gente vê se ele vai desistir de ficar atrás da gente. Gente, o Vini tá dando uma distância boa. Que aí dá pra gente ver onde o Brenner vai e dá tempo da gente ir. Porque se a gente estiver muito perto... Se eu tiver colado ele virar de uma vez, eu vou passar direto. Exatamente. Qualquer coisa que ele fizer, trocar de faixa, entrar numa rua, Dá tempo de eu fazer também. A gente já andou muito aqui na avenida. E ele continua atrás da gente. A gente conseguiu ganhar um pouco de espaço. Porque como tem muito carro, ele ficou um pouco pra trás. Só que agora é o seguinte. Dá pra gente disfarçar. Eu vou conseguir certinho despistar ele agora, tá? A gente vai entrar numa rua ali que ela é bem pequenininha. Só que como ele tá bem lá atrás, pode ser que ele não veja a gente entrando. E aí a gente dá um jeito de disfarçar mais ainda. Vamos lá. Ó, ele tá dando seta. Deu seta, deu seta. Vai, carro, vai. Olha essa rua, olha essa rua. Ele não vai nem saber que dá pra entrar aqui, ó. Ela nem parece rua direto. Olha isso, olha isso. Vai, amor. Entrou, entrou. Consegui passar. Vai que ele entra de nada, do nada. Consegui passar. Ele ainda não entrou. Entrou, entrou lá atrás. Entrou lá atrás. Tá, mas ele tá bem longe. Vamos fazer o seguinte. Vem cá. A gente tem que ir rápido. Gente. Você viu não, Marina? Não, olha. E o pior é que aqui tem uma rotatória. Ele pode ter descido. Será que ele desceu? Marina, eu juro. Vai devagarinho pra gente olhar a vida. Eu juro que eu vi ele entrando aqui. Nossa, eu acho que não. E agora? Vem pra cá mesmo. Vamos tentar subir essa rua aqui, ó, da frente. Vamos esconder o carro aqui, ó. Aqui, ó. Olha, olha, olha. Mostra, mostra. Muito amado. Aqui, é como se a gente estivesse estacionado, ó. Parei o carro, desliguei. Desliguei. Agora, abaixa. Abaixa. Abaixa bem. Tô baixando. Abaixa mais. Passou. Passou. Ai, meu Deus. Passou direto. Beleza. Deu certo. Deu certo. Pô, deu certo. Descrição dele. Agora vamos voltar. Segura a câmera. Será que o Breno conseguiu escapar? Nossa, eu não sabia que era tão esperto. Poxa, não. E, tipo, a gente passou por um pouco mais difícil. Nossa, achei que era ele. Nossa. Podia, viu? Nossa, carro quase igual. Meu bem, vamos voltar. Ai, vamos. Tipo, ele entrou num bar que talvez ele conheça, mas eu não conheço. Então, tipo, eu não faço ideia de onde a gente esteja. Vem, vira aqui, Vini. Vamos ver. Nós vindo aqui, né? Olha, ele tá virando o carro? É ele. É ele. Onde que esse carro tava, Vini? Ai, meu Deus. É ele. Meu... Ah. Ele encontrou a gente de novo. Ah, não. Amor, chega. Eu vou atrás ele. Você não... Eu vou parar o carro aqui e eu vou lá nele. Vou. Não, você não... Eu vou. Você não vai ir. Eu vou lá nele. Você não vai ir. Eu vou tirar a satisfação agora. Ah, mas você não... O cara tá seguindo a gente tem tempo. A gente passa direto. Ai, meu Deus. Não sei, Vini. O que faz, Marina? Não sei. Marina do céu. Achamos o Brenner, só que ele tá parando o carro. Ih, ele viu a gente. Ele viu. Ele viu. Olha ele aqui. Meu Deus do céu. É, ele parou aqui na frente. É agora. Não, aqui. Amor, os hidros são todos pretos. Amor, não importa. Ele tá seguindo a gente muito. Espera. Amor, ele tá seguindo a gente toda hora. Não. Uai, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu. É o seguinte. A gente parou o carro e ele parou o carro na nossa frente. Isso é muita cara de pau. Eu vou lá. Não, amor. Não, espera. Vamos fazer o retorno e parado de frente? Vamos, vamos. Já tamo aqui. Meu bem, ele tá indo embora. É, ele tá indo embora. É. Caraca. Agora ele tá indo embora. Eu acho que agora a gente que vai ficar atrás dele. Entendeu? Meu Deus do céu. E a gente vai ficar atrás dele. Ele tá voltando. Ai. Ele tá voltando. Ele tá voltando e rápido. Ele vai parar o carro ali. A gente vai ficar aqui no carro quietinhos. O que que a gente faz? A gente se entrega ou tenta continuar? Será que ele vai ter coragem de vir cá confirmar se é a gente? Não sei. Eu acho que eu vou. Tentar aqui em disfarce. Tá vindo, Vini. Segura que eu vou esconder, Vini. Amor, ele parou o carro. Vamos lá atrás. Amor. Eu quero ver o que que tá acontecendo. Mas... Grande Marina. Fiz de burro. Gente, ele tá vindo. Ele tá vindo, gente. Ele é muito corajoso. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Galera. E se ele não quiser abrir, os vidros são escuros. Gente, ele tá vindo. Tá vindo. Ah, já era. 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 E aí, Brenner. Tudo bem? E aí, Natália. No caso. E aí, Vini. Tudo bem? Tudo bem. Foi na padaria? Marina, fui. Comprou o que você tinha que comprar, né? O que você tá fazendo aqui? Ah, a gente precisava de ir na padaria também. É, aí a gente te viu e falou... Aí, coincidentemente, foi na mesma padaria. Então é você que tá me seguindo esse tempo inteiro. A cidade inteira que eu rodei. Você tá vindo atrás de mim? A questão é o seguinte, Brenner. A gente decidiu te trollar. Te trollamos. Se você tá com medo, preocupado e a gente viu a Natália filmando, viu você toda do que, até porque a trollagem deu certo. Conseguimos te trollar com sucesso. Eu estou desesperado desde a padaria. Eu vi você na padaria. Eu só não sabia que era você, porque você tá com esse capuz todo encapuzado, cheio de boné. Véi, deu muito certo, galera. Mano, você foi trollado com sucesso. Eu fui trollado com sucesso. Você tem noção que o que eu acabei de fazer, que é vir aqui e tirar satisfação, é errado? Muito errado. Inclusive, não pode fazer. Se alguém estiver te seguindo, não pode fazer isso. Só que eu fiquei desesperado. Eu já não tava aguentando mais. Eu fui virar o carro. Você começou a voltar o carro. Você foi pra lá. Eu achei que eu tinha te despido. Eu que fiquei desesperado, porque eu falei, velho, nem é possível que a trollagem vai dar errado, porque eu perdi você de vista. Esse vídeo aqui é pra qual canal? É pro seu mesmo. É pro meu canal? Realmente, caí na trollagem. Infelizmente, eu vou ter que confessar que caí na trollagem. A próxima vez, eu vou parar perto de alguma delegacia. Você já escutou a história do chapéuzinho vermelho? É, é assim, né? Essa é a nova história do chapéuzinho vermelho, né? Vamos voltar lá pra casa e vamos tomar um café, né? É. Vou finalizar esse vídeo por aqui, então, né? Foi legal. Foi bem feita a trollagem. E vocês dois, aguardem que vai ter volta, tá? Enfim, galera. Deixa o like, se inscreve no canal aí. É isso. Aguardem os próximos capítulos que eu vou fazer uma vingança. Tchau.